Desde o início, o governo federal tem combatido a pandemia de coronavírus em todas as frentes. Da saúde à economia, dos brasileiros em comunidades carentes aos que estão no exterior. Afinal, ninguém fica para trás. Facilitando o acesso à população a testes, tratamentos e garantindo máscaras, álcool em gel, luvas e equipamentos de proteção individual para quem está na linha do combate. Auxílio emergencial a trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores, a todos os brasileiros em situação mais vulnerável. Programa de manutenção do emprego e da renda. Expansão do Bolsa Família. Tudo isso porque nenhum brasileiro vai ser deixado para trás. Milhares de profissionais de saúde contratados. Descontaminação de espaços públicos. Operações para garantir a chegada de equipamentos e medicamentos. Abastecimento em todo o território. Tudo para que ninguém fique para trás. Suspensão de tributos. Diminuição de juros e negociação de dívidas para os empresários. E também para as famílias brasileiras. Crédito para pagamento de salários e preservação de empregos. Novos créditos e suspensões de dívidas para estados e municípios. Acolhimento, socorro, tratamento, prevenção, auxílio, reconstrução. São muitos os números. Inúmeras as ações. Para que possamos sair dessa juntos. Para que possamos sair dessa maiores. Para que continuemos fazendo deste grande país uma grande nação. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém. Trabalhar para proteger a vida e os empregos. Esse é o nosso compromisso. Governo Federal. Governo Federal.